O Parque Municipal Antônio Molinari, desde ontem, segue fechado ao público. Uma resolução do Comitê Extraordinário da Covid-19 determinou o fechamento de parques públicos, não por causa da prática esportiva, mas sim por causa das aglomerações e da falta de obediência aos protocolos de saúde contra o coronavírus, até mesmo pelo vandalismo e roubos também. A situação do Parque Municipal foi a que mais chamou a atenção das autoridades. Centenas de reclamações e denúncias foram feitas pelos canais de comunicação da Prefeitura. O espaço havia sido reaberto no dia 19 de setembro com uma série de restrições. A entrada estava sendo feita somente pelo portão em frente ao Country Club, justamente para ter um controle maior do número de pessoas, controlar o acesso dessas pessoas, já que o parque só podia funcionar com 50% da capacidade. O que acontece? Vou mostrar para vocês, olha isso aí. Buraco, pode deixar a imagem? Pode, isso, olha aí. Buraco nas telas ao longo do parque, infelizmente, era recorrente. Os brinquedos e o xadrez nunca estiveram liberados. A Prefeitura colocava as fitas de isolamento e a população retirava. As redes das cestas de basquete foram várias vezes danificadas e roubadas também. Até o padrão de luz foi arrombado por três vezes, pessoal. Uma nova análise do cenário da pandemia no município será realizada pelo Comitê Extraordinário, nós já citamos aqui, após 14 dias, para a reavaliação das condições apresentadas no momento. Isso aí tem a ver com cidadania, tem a ver com vandalismo, tem a ver com segurança também, por parte do município. Só que poucas pessoas não respeitam e as poucas acabam atrapalhando as outras que querem tentar viver dentro dessa nova normalidade que nós estamos passando. Tudo bem, gente?